Gente, desculpe porque deu outro vídeo, mas me desculpa tá, a culpa não é minha Segura aí, pelo amor de Deus Olha isso, véi, que isso Mano do céu, 40 atidos, viu Mano Fica assistindo na televisão, é melhor do que aqui Aqui é pequenininho, a televisão é maior É que eu quero gravar Aí senão eu não vou poder gravar Olha só Assim que tu tá gravando, é? Olha assim Assim Eita, pega! Já era! Coi, 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 coi! Tá mostrando aí, ó. Tá. Olha aí. O cezinho. A pezinha. Pega uma folha só, dou seguro. Pega uma folha. Uma folha de que? De papel. Papel. Ih, já tem, Gabriel? Não tem. Ui, esse topete do Emi, velho. Aqui. Ah, sim, do Emi. Já tem, ó. Eu vou ver que hora é e vou chamar... Vai, bota, bota aqui. Segura. Pera, segura até chegar ao Z. Pode soltar aí e deixar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tinha que aqui ainda dava. Assim, ó. Tá dando aí, gente? Ah, tá. Deixa eu ver se tá procurando. Chegamos aqui na parte final. Coitado do F. Só apanhou agora, viu? Olha, gente. Foi mais triste. E o N também não fez nada de nada. Mas olha o C grande. O Z grande é esse, ó. Pera. Agora sim. Falou.